SEÇÃO XI. DA LICENÇA PARA CONCORRER CARGO ELETIVO. Artigo 156. Ao servidor municipal que se afastar do cargo, que estiver exercendo para concorrer a cargo eletivo fica assegurado, o direito à percepção de sua remuneração integral. Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput deste artigo, o servidor deverá apresentar cópia do documento emitido pelo partido político onde conste seu nome, como um dos indicados na convenção partidária a concorrer como candidato ao pleito, bem como comprovante do registro de sua candidatura. Artigo 157. O servidor deverá reassumir o exercício no primeiro dia útil subsequente. Inciso I. Ao da publicação, ou da decisão transitada em julgado, caso o registro de sua candidatura, seja negado ou cancelado pela justiça eleitoral, ou Inciso II. A eleição para o cargo eletivo a que concorreu. Parágrafo I. A inobservância do disposto neste artigo, implicará em falta ao serviço, aplicando-se às normas legais cabíveis. Parágrafo II. O afastamento do servidor, bem como sua reassunção nas hipóteses previstas nos incisos I e II deste artigo, deverão ser comunicados pelo servidor ao órgão responsável pela gestão de pessoal. Seção XII. Da licença para exercício de mandato eletivo. Artigo 158. Ao servidor municipal investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso I. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Inciso II. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso III. Investido no mandato de vereador. A Línea A. Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. A Línea B. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo. Parágrafo I. No caso de afastamento do cargo, o servidor deverá contribuir diretamente para a Seguridade Social, como se em exercício estivesse. Parágrafo II. O servidor investido em mandato eletivo, não poderá ser removido ou redistribuído de ofício durante o exercício do mandato. Seção XIII. Da licença para o exercício de mandato classista. Artigo 159. É assegurado ao servidor, o direito à licença para o desempenho de mandato classista em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão. Parágrafo I. Excetuada a licença para exercício do mandato classista no sindicato representativo dos servidores abrangidos por estes estatutos, somente poderão ser licenciados, os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, a razão de um por entidade, sem garantia da remuneração. Parágrafo II. No caso de licença para exercício do mandato classista no sindicato representativo dos servidores abrangidos por estes estatutos, o número de licenciados com garantia de remuneração será de um licenciado, mais um para cada 1.500 servidores efetivos contratados. Parágrafo III. A licença terá duração máxima igual a do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição. Parágrafo IV. O servidor ocupante de cargo em comissão ou função gratificada, deverá desincompatibilizar-se do cargo ou função, quando empossado no mandato, de que trata este artigo. Parágrafo V. O servidor investido em mandato classista, não poderá ser removido ou redistribuído de ofício durante o exercício do mandato. Parágrafo IV. Licença especial para capacitação ou missão fora do município. Parágrafo IV. O servidor designado para missão, estudo, congressos, atividades ou curso de capacitação, bem como competidor em competição esportiva oficial em outro município, ou no exterior, terá direito à licença especial para capacitação ou missão forma do município. Parágrafo I. Existindo relevante interesse público, devidamente justificado e comprovado, a licença será concedida sem prejuízo dos vencimentos, calculados sobre a média dos últimos 12 meses da remuneração total do servidor, e demais vantagens do cargo. Parágrafo II. O ato que conceder a licença, deverá ser precedido de justificativa, que demonstre a necessidade, ou relevante interesse da missão, estudo ou competição. Parágrafo III. O início da licença coincidirá com a designação, e seu término com a conclusão da missão, estudo ou competição, até o máximo de dois anos. Parágrafo IV. A prorrogação da licença somente ocorrerá em casos especiais, a requerimento do servidor, mediante comprovada justificativa. Parágrafo V. As regras e os critérios da aplicação desta licença para estudo, congressos, atividades ou curso de capacitação, serão disciplinados na lei, que tratar das carreiras dos servidores municipais de Hortolândia.